...alí vai trançando. Parece que eu ia fazer trança embutida. Embutida? Como tinha essa trança de fazer nele? Não é? Não, não. Mas e aqui? Fica estufada. Não, aqui é outra trança. Vai ficar estufada. Aqui, caidinha essa baixa. E aqui? Cadê o caidinho? Aí diz gente. Ai, eu ia lá na coisa. Ai, a Fernanda não vai vir, não foi embora. Você não ia fazer trança em você, se esperava. Ah, então. Mas eu preciso tomar meu pré-treino. Nossa, me dá uma raiva, viu? Gente. A minha filha não gosta de fazer essas coisas. Fazer nela ou ela faz nas pessoas? Não, ela não gosta de fazer. Não tem nem que fazer. E teve um dia que ela pediu para fazer uma transmutida para ela ir no ano de repente. Chegou lá, a turminha se apaixonou na trança dela. Chegou o cara toda feliz. Eu falei, então, por que você não deixa fazer direto? Ai, eu, né? Ela gosta mesmo de Luísa. A pedra é lisinha, não é? É, ela é bonita. Pronto. A cara só precisa fazer uma brisinha. Deixa eu me enragar. A cara sempre precisa. Obrigada. O que você achou? O que você achou? Chupa. Vira atrás de cima. Melhor. Vira uma foto dela. Para ela ver. A outra coisa, Rita. Não atrás, e o rosto? Não. Ficou o rostão, assim? E se soltavam os fios? Ah, mas não ficou tão... Olha, a alça apareceu. Só para você ver o cabelo, Rita. E depois, Rita, aí você vai arrumar. E aqui? Na Giva, no meio. Aí você pode puxar o ciozinho. Porque esse ciozinho... Tem como puxar? Tem. Ficar com a testa de... Não, só não dá para puxar na testa, porque você está com o fio muito grande. Aí, é isso aqui, para tampar a orelha. Ó, é isso aí, ó. Vamos lá, né?